Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Flávio Bastos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Funari. É uma honra estar aqui para conversarmos sobre esse tema tão importante, palpitante e que agora recrudesce no mundo e no Brasil também. O professor Flávio Bastos, ele trabalha na Universidade de Mackenzie, mas também na Unifesp e colabora aqui com o grupo de pesquisa em arqueologia da repressão e da resistência da Universidade Estadual de Campinas. É um grande estudioso de temas relativos a direitos humanos em geral, genocídio, com participação inclusive no estrangeiro, em diversos fóruns. E um dos temas que tem desenvolvido, que é o tema da nossa conversa de hoje, é a questão da xenofobia. Perfeito. Eu gostaria de começar, professor, perguntando isso. A xenofobia, sim, pela etimologia da palavra, é o medo do estrangeiro. Exato. Mas eu gostaria que, digamos, a partir disso, o que podemos entender no contexto, digamos assim, social, político, no âmbito do direito? Perfeito. O que é a xenofobia? Professor Funari, como o professor mencionou, a própria etimologia da palavra já dá a entender a presença de um temor, de uma aversão irracional a pessoas ou coisas estrangeiras. Vale lembrar que, do ponto de vista da psiquiatria, também existe uma patologia que é chamada de xenofobia, por um medo irracional diante de certas situações, por alguém que viveu uma experiência desagradável, traumática no passado. Pois é, no nosso contexto, a xenofobia, ela implica no ódio ao estrangeiro. Vale lembrar que é uma preocupação antiga na história da humanidade. Eu vou, por exemplo, aqui mencionar os estudos de Kant, já no século XVIII, quando escreveu na sua famosa obra A Paz Perpétua, sobre a necessidade do direito cosmopolita ter por preocupação a situação da hospitalidade universal. É uma preocupação que não é recente. Também vale lembrar, para desde já colocarmos aqui uma distinção, que xenofobia não se confunde com racismo. Muita gente confunde, muito embora os atos de xenofobia, oriundos provenientes de um comportamento xenofóbico, se confundam com os mesmos atos praticados por alguém que se coloque como uma pessoa que odeia outra em por questão da raça. Por exemplo, alguém que sente aversão pelo estrangeiro, pode fazê-lo, mesmo que o estrangeiro seja da mesma raça. No caso do racismo, o inverso. É verdadeiro. O racista, ele odeia outra raça, alguém que pertence à raça, mesmo que seja da mesma nacionalidade, da mesma cidadania. Essa é uma primeira observação. A xenofobia é um fenômeno que se entendeu durante algum tempo, localizava-se no passado da história recente da humanidade, especialmente no século XX, até que, desde o final do século passado, voltou a mostrar as suas garras por conta de crises econômicas. Normalmente, ela vem acompanhada na seara de uma crise econômica. Por conta do fluxo de imigração, hoje o mundo é, entre aspas, menor. Há uma facilidade maior de um imigrante enviar dinheiro para a sua família. Então, associado às crises econômicas, esse fenômeno volta a se fortalecer. Em que medida, professor, considera que essa xenofobia está ligada também às desigualdades, eu diria, planetárias? Porque o que acontece, pelo que o professor está dizendo, é que, por exemplo, vamos pegar o caso da União Europeia, dos Estados Unidos ou do Brasil. Nos três casos, nós podemos dizer, bom, pessoas vindas do Oriente Médio, na casa da Europa, são muito mais pobres, vivem em situação de miséria, então elas tentam, de toda maneira, entrar lá, o que acaba gerando, como o professor disse, reação dos nativos, inculpando essas pessoas de uma série de coisas. Mesma coisa, os mexicanos ou outros latino-americanos dos Estados Unidos. Ou no Brasil, os haitianos em relação ao Brasil. Quer dizer, como encara essa questão de uma certa subfundamentação econômica, teórica, porque senão não estaremos aceitando que é apenas isso. Mas como vê essa questão da religação entre a xenofobia nas diferentes contextos e o desnível econômico? A relação é íntima. Se no passado as migrações se davam em direção à Europa, hoje elas vêm do Cone Sul, na medida em que os países menos desenvolvidos se concentram ao sul, nos meridianos, em direção à Europa, Estados Unidos, e agora podemos pensar aqui em termos de Brasil também, depois a gente comenta aqui alguns exemplos. Mas, normalmente associados à busca de uma melhor qualidade de vida, por razões econômicas e também em razão do transcurso de guerras, por exemplo, no continente africano, e aí nós temos a situação dos refugiados. Vamos lembrar aqui que nós temos hoje no mundo mais de 30 milhões de refugiados, situação que tende a se agravar com a questão da Ucrânia e com a questão do Estado Islâmico, enfim. Quer dizer, na verdade, as guerras todas acabam gerando de imediato uma população que vai para um país mais próximo, mais distante, e que são estrangeiros, e aí a xenofobia entra nesse âmbito. E sob as seguintes circunstâncias, o refugiado, ou aquele que busca uma vida melhor em um país estranho, sabendo, inclusive, do quadro xenofóbico que começa a se alastrar na Europa, também podemos citar aqui alguns exemplos recentíssimos, ele não tem nada a perder. Na sua visão, ele prefere arriscar a sua vida tentando chegar a um continente do que permanecer nas suas... Tal a dificuldade que ele enfrenta. Então, a situação dos refugiados, e vamos aqui colocar um outro fator recente, de 30 anos para cá, o refugiado ambiental. Nós encontramos hoje, por exemplo, na situação da Ásia, ali no Laos, Camboja, uma situação gravíssima, com terras alagradas. Conhecemos este fenômeno na história do Brasil, em razão das secas pelas quais o nosso país passou e continua passando agora em outras regiões. Então, o refugiado ambiental é um fenômeno novo no que se refere às causas do deslocamento. E isso vai gerar a reação dos países que recebem esses milhões. Agora, no caso, nos aproximando aqui da realidade brasileira, que seguramente o nosso público terá um interesse particular, o professor já acenou para essa questão de alguns grupos humanos. Temos aqui, por exemplo, no caso dos haitianos, o caso de uma destruição natural, o caso de um terremoto, que gerou uma série de consequências, mas poderíamos pensar até em situações como os bolivianos e paraguaios, que acabam também entrando por motivos mais diretamente econômicos. Mas em ambos, em todos esses casos, como o professor caracteriza a situação no Brasil? Em relação à xenofobia, Eu diria que o Brasil começa, infelizmente, setores da sua população a encampar este comportamento maléfico. Na questão dos haitianos, eu lembro que o terremoto se seguiu há anos de conflagração armada política. Inclusive, as nossas tropas comandam lá a missão de paz. Eu tive a oportunidade de dar treinamento para alguns desses nossos militares. E isso gerou, nos haitianos, uma perspectiva em relação ao Brasil, exatamente por conta deste contato mais próximo com os brasileiros. Começamos a sofrer um fluxo grande de haitianos no norte do país. E hoje, nós temos em torno, apenas para quantificarmos aqui, em torno de 15 mil haitianos no Brasil. 5 mil deles no Paraná. O Paraná foi o palco, o ano passado, do maior número de agressões físicas a haitianos. O Ministério Público do Trabalho está investigando os casos que foram registrados, porque entende-se que há casos não registrados. Mas tivemos, pelo menos, que eu me lembro aqui, 13 casos de haitianos agredidos no ambiente de trabalho, fisicamente. Apenas e exclusivamente, porque eram haitianos, sofreram ofensas também de cunho racista, por parte de seus colegas de trabalho, e hoje é o Ministério Público, a OAB, e os centros que dão, o centro que dá apoio a esses refugiados em Curitiba, estão trabalhando sobre essa questão. Eu vou citar um outro caso aqui que ilustra bem a situação. Um indivíduo oriundo da Guiné, onde havia suspeita de ebola, foi detectado no Paraná também com suspeita de ebola. E por conta deste caso, haitianos passaram a ser ofendidos e atacados, sem que exista qualquer relação do ponto de vista geográfico entre Haiti e Guiné. O Haiti não é foco de ebola. Nesse caso aí, pelo que o professor está mencionando, há uma junção daqueles dois fenômenos que o professor mencionava, que é o xenofobia e racismo. O xenofobia e racismo. Porque, nesses casos especificamente, há um preconceito econômico muito forte no Brasil. Os relatos são de ofensas não apenas racistas, mas também de cunho... Olha, vocês são escravos, vocês voltem para o país de vocês. Vocês estão tirando os nossos empregos. Um discurso muito comum na Europa, por exemplo, na Alemanha, 24% dos estrangeiros da Alemanha são turcos. E esse é um fenômeno interessante. Veja, a Europa é um continente que será o continente mais idoso de todos, em breve. Para que o sistema previdenciário sustente esses idosos, as últimas estatísticas que eu li implicam em que há necessidade de ao menos 13 milhões de imigrantes por ano na Europa. O Brasil também é uma sociedade que está envelhecendo e se tornando cada vez mais conservadora. Há uma mobilidade social muito rápida hoje, mais rápida hoje no Brasil. Eu não vou dizer muito rápida, mas mais célebre do que estávamos acostumados. E a sociedade tende a se tornar mais conservadora. É porque, agora, é interessante que o professor menciona essa questão da necessidade de estrangeiros, mas mesmo sociedades, a sociedade japonesa, que tem uma das taxas mais baixas de presença de estrangeiros e que tem maior problema com idosos, com uma população que está muito mais envelhecida. Mas mesmo nesse caso, que há poucos estrangeiros, esses que são estrangeiros também, muitas vezes, são vítimas de xenofobia. Nós tivemos vários casos de xenofobia em relação aos decassegues. Agora, atualmente, não se tem muito mais notícia disso, até porque... Muitos voltaram. Voltaram. Mas é um fenômeno mundial. É interessante, se estudarmos, por exemplo, a mitologia, veremos que uma das passagens mitológicas em relação às leis de Zeus é exatamente quando uma lei é estabelecida, chamada Xenos, que deu origem à palavra Xeno, em grego, e que significava, para que você... Trocando em miúdos, para que se mantenha a paz no mundo, é preciso receber bem o estrangeiro, para que você seja bem recebido no exterior. Então, é uma preocupação realmente muito antiga e é um fenômeno mundial. E o Brasil, cada vez mais inserido, do ponto de vista econômico, neste contexto mundial, parece-me, não foge a esta realidade. É interessante a sua observação a respeito do Xenos, em grego, que mesmo também no mundo bíblico, também do Antigo Testamento, também tem essa recepção de tratar bem o estrangeiro, aquele que chega. Exato. Quer dizer, o forasteiro. O forasteiro. Essa é uma tendência, mas ao mesmo tempo tem o seu contrário. São duas tendências do ser humano, da vida em sociedade, que é, ao mesmo tempo, acolher e, por outro lado, também reagir. Olha, professor, eu queria agradecer muito a sua participação, professor Flávio Bastos, porque é um tema muito palpitante que ainda estamos, na verdade, começando a entender aqui no Brasil. Acho que é uma falta muito grande de, inclusive, de preocupação oficial com isso, em todos os níveis. Então, eu queria agradecer muito a sua participação. Tenho certeza que o seu público ficou muito mais bem informado. Muito obrigado. É uma honra. Eu agradeço o convite e espero poder continuar colaborando com a Unicamp nesse nosso trabalho, em relação à repressão, à Arqueologia da Repressão e estamos sempre à disposição para apresentarmos alguns resultados das nossas pesquisas. Muito obrigado, professor Funari. Eu lembro a todos que o programa está disponível no site da RTV, também no canal YouTube da RTV e, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho